Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? DJ Ivan Davis aqui na área, começando mais um programinha aqui de aquisições. Me perdoem aí o cachorro que tá latindo, vocês devem estar ouvindo o barulho aí, me perdoem. Vamos lá, vamos tentar tocar esse programa aqui, vou ver se eu consigo fechar aqui. Ai caramba, vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue tocar o barco sem se incomodar com o cachorro que tá aqui na vizinhança latindo que nem louco. Temos dois pacotes aqui pessoal de aquisições, Ivan, por que você mostra as suas aquisições? Porque esse aqui é um canal de entretenimento, é um canal de cultura pop, é um canal inicialmente com essa proposta. É uma proposta que quando eu fundei esse canal, quando eu criei esse canal, a ideia era justamente falar do meu trabalho de DJ, falar sobre quadrinhos, falar sobre música, falar sobre bandas, falar sobre videogames, sobre colecionismo, action figures, nostalgia. Enfim, acabei colocando nesse canal também viagem, turismo, enfim, é um canal onde eu uso em benefício próprio pra divulgar coisas que eu gosto. E aí eu atraio pessoas que pensam como eu. São poucas pessoas, mas são pessoas que pensam como eu. E aí eu aproveito pra agradecer essas pessoas, inclusive, por estarem aqui, por compartilharem das minhas alegrias. Eu tenho algumas coisas muito peculiares e até pequenas, até simples, mas que me deixam muito feliz. E eu faço questão de compartilhar essas alegrias com vocês. Por isso que aqui no canal a gente tem esses vídeos de aquisições, tá bom? Vamos lá, então, vamos lá. Primeiro eu vou abrir esse pacotão preto aqui, tá bom? Vocês vão já saber o que é. Ele veio da Editora Europa, tá bom? Será que é o mesmo da Editora Europa? Eu já nem lembro mais, vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos já descobrir. Já que eu tô com essa dúvida, vamos já descobrir. Deixa eu virar o contrário. Aqui, certinho. Vamos lá. Sempre tentando fazer rápido pro vídeo não ficar longo. Porque se depender de mim, meu amigo, os vídeos iriam ter uma hora de duração. Porque eu falo pra caramba, adoro contar história. Aí eu vejo uma coisa, aí eu quero falar, quero comentar. Vamos lá, puxar aqui, ó. Vou colocar aqui no chão. Muito bem embalado. Muito bem preparado. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou falando o seguinte. Esses programinhas que eu gravo de aquisições, normalmente eu faço eles depois do meu podcast. É o meu programa que eu tenho na web rádio, tá? Vou colocar os links aqui embaixo pra que você possa assistir. E nesses programas a gente tem interação, a gente tem bate-papo e, logicamente, música. Temos também quadros de humor nesse programa, tá? Inclusive, esses quadros de humor são os quadros que mais fizeram esse canal ter visibilidade e acessos. Lá no início, lá em 2013, 2012, 2014, foi quando esse canal conseguiu os maiores números de visualizações, de alcance. E aí a gente toca o barco, né? Passou a maré boa de visualizações, né? Tinha gente do Brasil inteiro que acessava o canal. Era uma loucura, eu recebia ligações. Tudo por conta dos quadros de humor. Se você é novo aqui, você deve lembrar do... Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Queria pedir uma música. Pois não, meu jovem. Que música você deseja? Queria pedir a música da avó do Nelson Cominaget. E aí a gente brincava no programa. É muito divertido. Esses quadros de humor continuam rolando até os dias de hoje, tá? Só pra vocês saberem. Continuam rolando no programa que a gente faz na web, do qual eu vou colocar aqui os endereços, caso você não conheça, tá? Gente, eu já queria isso aqui há muito tempo, tá? E eu esperei a hora certa, a promoção certa, o momento certo pra comprar isso aqui. A Editora Europa fez uma promoção e eu consegui pegar. Eu não tô fazendo essa coleção completa. É a coleção consoles, tá bom? Cada livrinho desse aqui é um console diferente, tá bom? Eu tenho várias já na minha estante lá na frente. Inclusive eu não mostrei quando a maioria desses livrinhos chegaram aqui. Quem sabe qualquer dia desse eu pego logo todos juntos e mostro quais eu tenho, tá bom? Esse aqui é o do Game Gear, que é o post-art da SEGA, né? Aqui no Brasil, representada pela Tectoy. E aí a Editora Europa lançou a Old Gamer especial Game Gear, certo? E aí aqui dentro tem toda a história completa do console portátil da SEGA, tá bom? Muitos jogos, eu não sei se todos os jogos estão aqui, mas eu acredito que se não tiverem todos, devem estar, tipo, faltando pouca coisa, entendeu? Porque o trabalho que a Old Gamer vem fazendo é excelente. E aqui a mesma coisa. O ColecoVision. ColecoVision, esse videogame, apesar de não existir no Brasil, né? Teve um clone do ColecoVision no Brasil, muito, muito, muito subscuro, como é que eu posso falar assim? Muito obscuro, né? Que rolou ali pelo submundo dos anos 80, lá no interior de São Paulo. Mas ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, o ColecoVision. Se você não conhece, tem vídeo aqui no canal contando a história do ColecoVision. Tem outros canais no YouTube que abordam muito esse tema. E aí, cara, eu sou apaixonado pelo ColecoVision, mesmo não tendo vivido lá nos Estados Unidos, onde o ColecoVision fez sucesso. Eu tenho um ColecoVision Retro Flashback, lançado pela AT Games, comprei nos Estados Unidos. Já tem aí um bom tempo atrás, ele parou de ser fabricado, inclusive. A versão Flashback parou de ser fabricada. O console, obviamente, também parou de ser fabricado lá nos anos 80, mas eu consegui. E aí, pra matar a saudade dos jogos, né? Eu tenho agora o livrinho da Old Gamer, homenageando aqui o ColecoVision. Muito legal isso aqui, gente. Eu sou muito fã desse console, você não tem ideia do quanto que eu gosto. E aí, a outra promoção que eu peguei, que eu também já queria há muito tempo, são dois volumes, tá? É uma coleção que já encerra em dois volumes, que chama A História dos Videogames. Uma jornada fotográfica pelos consoles, tá? O autor é Evan Amos, tá bom? Aqui são dois volumes, né? No primeiro volume você tem o controle aqui do Nintendinho, né? O 8-bit. E aqui tem um controle de, eu acho que é Playstation 4, e isso aqui é Xbox. Me perdoem, tá, gente? É porque videogame recente, mais recente, eu não entendo nada. Eu só entendo dos antigos. E aí, muito bacana, gente, isso aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho. A História dos Videogames, uma jornada visual pelos consoles, é fruto de uma intensa pesquisa sobre a ascensão e a queda e o monumental ressurgimento dos consoles de videogame desde as versões primárias aos revolucionários dispositivos híbridos da Nintendo. Descubra os consoles que você nunca soube que existiram, conheça a turbulenta evolução da indústria e tenha a rara perspectiva do interior do hardware dos sistemas de videogame mais icônicos com fotos exclusivas e inéditas. Neste volume você encontra a história da primeira à quarta geração. É, então é isso, né? Aqui vem os mais velhinhos e aqui vem os mais novinhos. O que vai me interessar mais é esse aqui. Conforme eu falei pra vocês, essa aqui é a minha paixão. E aqui, os mais velhinhos eu vou ler de curioso. Mas os mais novinhos eu vou ler de curioso. Tá bom? Vamos lá, vamos lá pra próxima. Última e não menos importante, última e não menos importante, caixinha. Deixa eu abrir aqui, eu vou tirar aqui a etiqueta. Eu vou já ler o que é, porque eu também já nem lembro mais o que é. Às vezes a gente pega... Eu sempre explico isso aqui. A gente pega a promoção... Ah, já sei o que é, sim. É um item só. Mas ele veio só numa caixa grande, né? Muito bem preparado aqui pela Amazon. É um item só, mas que é de muita importância isso aqui, gente. Inclusive, eu sou apaixonado por esta mulher aqui. Linda demais, personagem maravilhosa, histórias maravilhosas. E aí, a editora Pipoca e Nanquim resolveu nos presentear com esta obra de arte aqui. Dá, 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 dá. Será que eu digo logo o nome dela ou eu espero abrir a caixa? Vamos abrir a caixa aí, vocês ficam mais curiosos. Ai, quem manja um pouquinho aí de Pipoca e Nanquim, acho que já deve imaginar quem seja. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vem aqueles papéis, né? Protetores. Olha, eu estou de queixo caído aqui, porque a Amazon fez realmente uma embalagem muito protegida, levando em consideração que é só um volume, né? Vamos lá, gente. Essa é a risada de alegria, tá, gente? Red Sonja, a balada da deusa ruiva. Eu sou apaixonado por essa mulher, eu falo mesmo, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Essa mulher é linda demais, é uma personagem maravilhosa, interessantíssima. As histórias da Red Sonja. Red Sonja, pra quem não sabe, ela faz parte do universo do Conan, né? Nossa, isso aqui é um material maravilhoso, gente. Obrigado, editora Pipoca e Nanquim, por ter lançado, tá aqui o selo, ó, Pipoca e Nanquim, por ter lançado este volume pra gente. Deixa eu ler aqui rapidinho, só pra vocês entenderem o que tem aqui dentro, tá? Roy Thomas, né, da Espada Selvagem de Kona e Esteban Maroto. Aí eles usaram aqui o exemplo do Cinco por Infinito e Espadas e Bruxos. Lendários artistas que popularizaram e eternizaram Red Sonja nas páginas da Marvel, há mais de 40 anos, voltam a se unir pra contar uma história nova e muito especial. Realmente, a Sonja, ou Sonia, como é o correto da gente falar, né? Mas aqui no Brasil a gente fala Sonja mesmo. Ela foi, as histórias clássicas dela, justamente por essa dupla aí maravilhosa, né? O Roy Thomas e o Esteban Maroto. E aí, eles, anos depois, se reuniram novamente. E isso que foi lançado originalmente na Espanha, em 2018, né? E o Esteban Maroto é espanhol, né? Acho que é por isso. E essa época, a colaboração também conta com a participação do artista Santi Casas, que foi responsável pelo Injustiça, Batman Causing Arkham City. Responsável por abrir e fechar a Balada da Deusa Ruiva, dando um toque inovador a uma graphic novel de tradição clássica. Inteiramente impressa em preto e branco e vermelho. Muito legal, por conta que a Red Sonja, né? O cabelo dela é ruivo, né? Então, ficou bem legal aqui dentro. E esta luciosa de edição ainda traz páginas de material extra sobre o processo de criação da obra. E de forma inédita, no mundo, compila também o conto A Sombra do Abutre, de 1974. Os contos, para quem não sabe, já não são histórias em quadrinhos. São os contos mesmo, antigos, né? Que deram origem a esses personagens, né? Conan, Sonja, enfim. Que são do Robert E. Howard, né? O criador do Conan, enfim. Que escreveu com a personagem. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Coisa linda demais. Capa dura. Isso aqui estava em promoção na Amazon. Vocês não vão acreditar quanto eu paguei. Eu vou falar. Vou falar. Esse material aqui, ele custava, originalmente, se eu não me engano... Aqui não tem preço de capa. Mas, se eu não me engano, ele custava mais de 70 reais. Eu paguei 34 reais neste volume aqui. Numa promoção relâmpago da Amazon. Tá bom? Então, se você se interessou, fica de olho. Porque você pode conseguir ter a mesma sorte que eu tive. Não é difícil. Não é impossível. Tá bom? Maravilhoso isso aqui. É aquela aquisição que a gente vai dormir abraçado hoje. Porque, realmente, é algo de primeira qualidade. Personagem maravilhosa. Personagem linda. Histórias maravilhosas. Arte maravilhosa desses dois mestres aqui. Enfim, só elogio. Ficar elogiando isso aqui, chover no molhado. Tá bom? Então, deixa eu finalizar aqui. Gente, vamos lá. Espera aí, porque está uma bagunça isso aqui. Eu já deixei tudo espalhado aqui. Deixa eu organizar. Recapitulando as aquisições deste vídeo. A história do videogame, volume 1 e volume 2. Red Sonja. Old Gamer. ColecoVision. E... Game Gear. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer aquela selfie aqui para virar a capa do vídeo. Pronto. Feito. Valeu, pessoal. Obrigado. Ivan Davis. E espero vocês aqui no meu próximo vídeo. Aqui embaixo vão ficar os links dos lugares onde eu tenho programas de rádio web. Vão ficar os links também das minhas páginas do Facebook, meu perfil do Instagram. O perfil do selo PEC Entretenimento, que é comandado por mim. Enfim, tem muita coisa legal aqui para vocês olharem, pesquisarem. Vídeos antigos, vídeos sobre viagem. Enfim, deixa eu encerrar o vídeo, porque senão eu vou falar muito, eu me empolgo. E aí eu conto muita história. E dessa forma, encerrando agora, fica aí um gostinho para a gente contar e bater papo nos próximos vídeos. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Muitas bênçãos essa semana nas suas vidas. Tudo de bom para você e sua família. E obrigado por ter me acompanhado até aqui o final. Deixa um like aí, dá essa moral, vai. Vamos ver se a gente chega a cento... Não, que cento, nada. A 40 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar. A gente está quase lá. Valeu, tchau, tchau.